Fala galerinha, salve, salve, boa tarde, gente, tô aqui no aeroporto de, olha lá, aeroporto de Bogotá E é o seguinte, o motivo da qual eu tô fazendo esse vídeo aqui é nem pra falar da viagem Que eu tô indo lá pra Portugal não, é pra falar a respeito... Fala galerinha, eu sou o Léo, o fundador e protagonista do projeto Léo Pedalando pelo Mundo Quero convidá-los a viajar e conhecer o mundo em cima de uma bike Que tal embarcar nessa aventura junto comigo? Já deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos Clique no sininho para receber todas as notificações dos próximos episódios dessa aventura emocionante pelo planeta Terra Do quanto as coisas que vendem aqui no aeroporto são caras É impressionante quando essas coisas ingressam no aeroporto, elas... a inflação vai lá pra cima Só pra vocês terem uma ideia, aqueles pacotinhos de salgadinhos ali, custam em torno de 10 mil pesos colombianos A gente tá falando aí em torno de 9 a 10 reais E ali fora eu comprei 2, só que eu já comi, custou em torno de 2 mil pesos colombianos Então é pra vocês terem noção o quão gritante é a diferença das coisas que vendem lá fora e vendem aqui dentro É a mesma coisa, gente, é o mesmo produto Mas aqui dentro a inflação é gigantesca E eu tava trazendo uma garrafinha de água E aí me barraram ali e falaram, não, não pode ingressar com água Falei, ah, então tá bom Mas aí eu falei, no avião foi da água? Aí eles disseram sim, no avião sim Aí eu falei, ah, não, então tá bom Mas é isso aí, gente, pra vocês verem Ó, a dica é, vocês quando forem viajar Vocês comedor de feijão igual eu Que não tem muita grana pra viajar Quando forem viajar pra esses lugares assim longe Cara, o lance é comer muito antes da viagem Não muito ao ponto de você passar mal Mas coma muito pra você não precisar comprar coisas aqui dentro do aeroporto E... E é isso, gente O mais é isso Forte abraço pra todo mundo E... Portugal, me espere que eu tô chegando Tô parecendo uma bestalhada aqui dentro do avião Gente, mas que avião gigante, olha só Pra lá tem um corredor Pra cá tem outro corredor Caramba Tô parecendo uma bestalhada aqui dentro Tô perdido aqui dentro Cara, é muito grande esse avião Nossa senhora Ó, eu vou viajar aqui, ó Olha que chique Tem uns negócios aqui, ó Não sei nem o que é isso Olha uns fonezinhos aqui Tem uns botão aqui, ó Travesseiro Olha, rapaz Ó, tem uma televisão aqui também Desculpa a minha... A minha... A bestalice, né? É ser que existe essa palavra Mas eu tô impressionado com tudo isso, cara Que doideira, velho Que massa, velho Quem diria, né? Isso é culpa da magia A minha bicicleta magia que tá... Que é responsável por me proporcionar isso Gente Eu tô aqui Eu quero aqui agradecer nesse momento a vocês A maioria de vocês que me ajudaram Creio eu Creio eu Que a maioria de vocês que me ajudaram É... Nem sequer foram ainda na Europa E vocês me ajudaram a... Estão me ajudando a ir A um lugar que todo mundo quer ir, né? Quer viajar Todo mundo quer... Enfim Quer conhecer a Europa Conhecer lugares E graças a vocês que me ajudaram com essa passagem, né? Eu tô realizando mais um chão É... De vários que eu tenho Então gratidão Chegamos Comendozinho de feijão de Cão das Nomas Chegou Estamos aqui em Madrid Capital Espanhola Daqui a pouco vamos pra Lisboa Capital Portuguesa E aí daqui uns 2, 3 dias A brincadeira acaba Acaba a rodomia Vamos pra competição É, galera Tô super feliz Aproveitar o momento de novo pra agradecer Não me canso de agradecer Obrigado a todos vocês Que me proporcionaram esse momento pra mim Bom Tô aqui na capital espanhola Gente, eu quero fazer uma filmagem aqui Retratando uma situação da qual a gente que é normal Quando eu falo normal É que a gente não tem nenhum efeito físico, digamos assim A gente não se dá conta do outro mundo Que outro mundo, Léo Não tô entendendo nada Vou mostrar pra vocês Ó, esse mundo aqui, ó É, esse mundo dos cadeirantes Eu achei legal aqui É, porque Tem um pessoal específico, né, pra cuidar desse povo Eles estão ajudando eles Então tem a galera aqui, né, que dá apoio pra eles Eles chegam e já estão esperando eles E é muito legal a gente não se dá conta Da quantidade de pessoas que estão nessa situação, né Então por esse motivo eu tô fazendo esse vídeo Pra mostrar essa qualidade aqui Acabei de chegar em Madrid E já tô podendo ver Essa, esse diferencial Não sei se em todos os aeroportos tem Mas eu vim aqui e aqui pelo menos eu vou filmar Beleza, gente? É isso aí, ó Deixa eu filmar aqui mais um pouquinho pra vocês Esfaçadamente Olha só que legal Muito legal Show de bola Fala, galerinha Salve, salve Tô aqui na capital Lisboa Capital portuguesa Tô aqui Esperando a minha bagagem Você tem algumas coisas lá de Bogotá Em uma caixa Eu tô esperando ela chegar aqui Mas tá difícil, viu Tem um tempinho já que eu tô aqui E nada Será que É minha Será que eu cheguei as minhas coisas, não? Ali, galera Ali está a minha mala Vim pra Europa com a caixa Chegou agora Sim Tranquilo Vou pegar a minha mala Tá aqui Graças a Deus Tudo certo Mas os negócios O negócio aqui é chique Eu fiz uma conexão lá em Madrid Aí eu fui lá buscar a mala Eles falaram Não, não, não te preocupes A mala a gente Só vai pegar lá no vestido No final Eu falei Caramba Que 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 modernidade, né? E aí Tá aqui a mala Consegui pegar Desembarquei lá em Bogotá E me reencontrei com ela aqui em Lisboa Valeu, gente Abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.